E com a chegada antecipada do frio, está prejudicando a produção de legumes, verduras, enfim, hórtifo de grangeiros. Como resultado, os preços dispararam no mercado e, claro, já estão pesando no bolso do consumidor. O quilo do chuchu, por exemplo, teve aumento superior a 150%. É nesse galpão que agricultores de todas as partes do Rio Grande do Sul vendem seus produtos diretamente para os comerciantes da região metropolitana. Estamos na Seasa, onde o sobe e desce brusco de temperatura, nas últimas semanas, vem mexendo com os preços e os ânimos. É oferta e procura, então a consequência é isso, aumenta o preço. Quem precisa levar 20 caixas, vai levar 10, vai gastar o mesmo valor que gastava em 20 caixas antes. Os vegetais mais sensíveis a mudanças climáticas são os mais escassos. A dúzia do brócolis, que dias atrás custava entre 30 e 35 reais, dobrou de preço. A produção vinha crescendo normalmente, né? Aí deu uma queda brusca de um dia para outro, de 35, 40 para 2, 3, 4 graus. Se deu uma queda brusca demais, aí parou toda a produção. Levantamento feito pela Seasa indica alta de até 150% nos preços de uma semana para outra. É o caso do chuchu. Bom, para muita gente, chuchu, de repente, não tem muito gosto, né? Mas o precinho dele está bem salgado aqui na Seasa. Por exemplo, essa caixa com 20 quilos de chuchu, que custava alguns dias atrás entre 20 e 25 reais, hoje custa até 70 reais. Isso é bom para o produtor? Bom, Adriano está falando que sim, né? Adriano, quer dizer, está sendo mais lucrativo para vocês. Claro, muito mais lucrativo e com essa mudança drástica que deu na temperatura, aí o chuchu, ele paralisou, ele não produz mais e o preço aumentou bastante, até três vezes mais o valor que era uma caixa há 15 dias atrás, 20 dias. Somos uma bolsa de mercadorias, somos uma bolsa de valores, cujos preços acontecem de acordo com a oferta desses produtos no mercado, numa determinada tarde de atacado, digamos assim, conflitando com a procura desses produtos pelo mercado varejista. Nessa feira, o chuchu custa quase 4 reais o quilo. O consumidor olha. O senhor vai comprar chuchu? Não, não vou comprar não, estou só ouvindo preço aqui, mas não dá, está muito alto. A vagem não fica atrás, 10 reais o quilo. Estão bem salgados. Tanto na feira como no supermercado, que está geral, né? A previsão do mercado hortifrute grangeiro é de que os preços dos produtos voltem a se estabilizar em julho.